E também nesta semana o dólar se aproximou de R$ 5,50, com desconforto no mercado em relação a declarações de Lula críticas à decisão unânime do Comitê de Política Monetária de encerrar o ciclo de corte na taxa básica de juros e manter a Selic em 10,5%. O risco fiscal, a independência do Banco Central estão no radar, assim como o cenário externo de juros altos nos Estados Unidos. E diante desse cenário econômico atual, quais são os riscos e quais são as oportunidades para o agro? A gente vai tratar disso a partir de agora. Vou apresentar a vocês os nossos convidados, Flávio França Jr., Red de Grãos da Datagro. Flávio França, seja bem-vindo. Olá, olá a todos. Um prazer muito grande estar com vocês. Obrigada. Nós que agradecemos pela companhia. Jefferson Souza se junta a nós, analista da Agrivest Comod. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Muito obrigado, Kellen. Prazer em conversar contigo de volta e com o Flávio também. Obrigada a vocês. E Flávio, eu começo contigo a alta recente do dólar. Ela fez o preço da soja subir, certo? Foi o suficiente para melhorar a margem de lucro do setor agro? Oi, Kellen. Não, sim, foi. Nós tivemos uma boa melhora nos preços aí no mês de abril. Uma sequência de melhoras, né? Abril, maio, agora em junho. E essa melhora, aí vamos lá, em média, em torno de 10% entre, vamos ali, começo do mês de abril e até agora. E essa melhora chegou nos preços, ela chegou na renda do produtor. Durante o mês de abril e maio, nós tivemos um bom volume de negócios, o produtor aproveitou, né? Estava bem defasado em relação ao padrão médio, aproveitou, deu uma acelerada. Agora, no mês de junho, também estava um sentimento de que haveria um bom ritmo, mas isso foi interrompido por aquele episódio da MP, né? Da MP, em 1927, a MP do fim do mundo, que acabou por, pode ir paralisando a comercialização por cerca de umas duas semanas, tá? Então, essa é a questão, é mais uma estrutura, uma situação que o ritmo vinha mais rápido e foi interrompido, mas agora, essa semana, justos dois dias, a gente já teve, voltou até negócio. Então, isso melhorou a margem, o produtor está fazendo esse processo de escalonamento da venda, né? Desde o início do ano e eu acho que, de maneira correta, está melhorando gradativamente a sua média. Interessante. Então, de um lado, esse dólar que encostou, se aproximou de 5,50, melhorou, contribuiu para preços em reais por saca ao produtor brasileiro se valorizarem, resultando numa margem de lucro melhor. Nesse contexto, mais gente se animou a fechar o fertilizante, Jefferson, porque a safra verão começa logo, logo aí, em setembro. Ou o preço do fertilizante também pegou carona na alta do dólar e ficou menos atrativo? Kellen, nesse momento, o Júnior comentou sobre a soja, que sobe um pouco, mas nessa corrida eu digo que o produtor que não comprou o insumo hoje, ele está com uma rentabilidade pior do que ele estava. Isso porque o balanço que eu tenho no fertilizante não é nada positivo. Então, eu fiz uma conta muito rápida. Nos últimos 30 dias, um cloreto de potássio sobe mais ou menos 13%. Se eu for pensar no mapa, eu tenho altas superiores a 15% em 30 dias. Então, significa que essa alta no preço da soja, ela só vai funcionar para o produtor que comprou o fertilizante. O produtor que não comprou o fertilizante ainda, ele está numa conjuntura pior do que ele estava há 30 dias. Porque o que a soja subiu não foi o suficiente para pagar o que o fertilizante subiu. Então, é muito importante a gente pensar desse lado. E para finalizar, eu tenho mais um exemplo. A gente acaba não usando tanto o exemplo da ureia para a soja, obviamente, mas a ureia sobe 20% em 30 dias, em real por tonelada. Então, quer dizer que nessa conjuntura, eu penso que o dólar, para quem não comprou ainda, está sendo mais maléfico do que benéfico. Agora, o produtor que já comprou os seus custos, já fechou o seu fertilizante, o seu defensivo, o dólar está jogando a favor. Aquele que não fechou ainda, o dólar está jogando contra hoje. Interessante esses dados que vocês trazem para a gente. Vamos adiante, Flávio? Vamos além. Como é que está a comercialização, então? Você falou que ela ganhou ritmo lá por abril, maio, junho, a MP freou um pouco e agora estava retomando. Quanto já foi vendido da safra nova e quanto da safra velha? Para a gente entender se a maioria está com uma margem melhor ou está sendo esmagada pelo custo do fertilizante. A gente está com a comercialização da safra atual se aproximando dos 70%, a gente tinha até na virada do mês 66% comercializado e ainda abaixo da média, a média seria uns 72%. Se aproximando dos 70%, como a gente teve essa paralisação de quase duas semanas, não deve estar muito, mal chegaria nos 70% nesse momento. Poderia até ser um pouco mais se nós não tivéssemos o episódio da MP do fim do mundo aí morrendo durante o mês de junho. Da safra nova também a gente teve um ritmo melhorzinho. A gente está hoje na casa de uns 10%, mais ou menos, comercializado. E seria também abaixo da média. A média seria nessa época do ano já perto de 20%. Então, tem uma lentidão nas vendas e aí isso também está gerando a lentidão nas compras dos insumos da safra nova. Ótimo. Quando eu comentei a questão da melhora da margem, eu me referi a uma margem do preço que está vendendo agora no custo que ele teve ano passado. Estou falando da safra nova. Muito bem. Deixar isso claro. Legal. E dentro desse contexto, Jefferson, o Flávio já levantou a bola aqui para você, né? Em relação ao ritmo de compra de insumos, como é que está nesse momento? Acelerou? E a outra pergunta que eu te faço é a tendência do fertilizante a partir de agora é para cima ou para baixo o preço? Certo, Kellen. Nesse momento, o nosso número é 75% comercializado da safra 24, 25 para a soja. Nessa mesma época do ano passado, eu tinha 69%. Então, você vê que eu estou acima do mesmo período do ano passado, porém atrás da média dos últimos cinco anos. O que é importante dizer para quem está assistindo é que esse número é impulsionado pelo cloreto de potássio. Cloreto de potássio vem com uma relação de troca atrativa para o produtor desde o começo do ano. Em contrapartida, eu estou com um problema muito sério no Brasil hoje que é uma certa falta de fosfatado. Então, faz tempo até que a gente não escutava que realmente não tem matéria-prima. Então, se for pensar no supertemplo hoje, há uma dificuldade gigantesca para eu encontrar no mercado. As importações de fosfatados no Brasil foram menores até agora, no primeiro semestre. Isso está trazendo uma falta de produto propriamente dito. Então, eu tenho um avanço na comercialização de fertilizante pelo cloreto de potássio. Porém, o fosfatado está atrasado. Eu deixo um alerta para o produtor agora, você até comentou sobre a tendência. A tendência daqui para frente, para quem não tomou posição, ela é crítica. Porque você tem uma janela curta para tomar posição e não é nem o preço que eu estou preocupado agora. É com a disponibilidade de matéria-prima, não de cloreto. Cloreto não é o problema do Brasil. O problema hoje é o fosfatado. Só para ilustrar rapidamente, as importações de marca no Brasil caíram por volta de 20% do ano passado para esse ano. Então, eu tenho menos matéria-prima disponível e isso está trazendo um estresse para o mercado. Muito bem colocado. Agora, Flávio, o pessoal que está te assistindo quer saber, o dólar vai ser o puxador de alta do preço da soja ou tem outros elementos, se é que você acredita que a tendência é para cima no preço da soja a partir de agora? Pois é, Kelly. A gente estava fazendo aqui uma pontinha também. Nesse período que a soja subiu cerca de 10%, nós tivemos recuo no preço do mercado internacional, na Bolsa de Chicago, e esse recuo foi basicamente amortecido pela alta nos prêmios de exportação. Então, eu diria que quase 100%, talvez um pouco menos de 100% da alta no preço do mercado interno, foi cano. E essa tendência, ela meio que permanece para os próximos meses, porque você tem uma safra norte-americana dando bem, uma área maior, um mercado com dificuldades de melhorar, inclusive com possibilidades de um pouco mais de recuo quando chegar próximo da colheita da nova safra norte-americana. Então, você tem o mercado internacional voltando para baixo, especialmente entre agosto, julho, agosto, que começa a colheita do milho e depois da soja. Então, é um período difícil de ter a elevação de preço lá fora e essa queda está sendo amenizada, amortecida pelos prêmios de exportação. É mais ou menos isso, permanece como tendência. Então, o diferencial para o produtor ganhar dinheiro, ou seja, apostar em grandes altas, seria realmente que a taxa de câmbio continuasse subindo. E aí, é um pouco complicado você afirmar, nós já chegamos num patamar fora do eixo, já chegamos num patamar muito rápido, muito próximo dos 5,5, e aí teria que o produtor contar com uma piora, uma degradação absoluta das condições econômicas do país, de expectativas para esse dólar continuar subindo indefinidamente aí no segundo semestre, o que hoje não está tão claro assim. Tá certo. Quero agradecer a você, Flávio França Jr., Red de Grãos da Datagro, e também ao Jefferson Souza, analista da Greenvest Commodities. Obrigada por essa conversa. Voltem mais vezes para a gente aprofundar ainda mais. Até a próxima. Um abraço a todos. Obrigado. Até a próxima.